E aí galera, beleza? Hoje eu vim fazer uma demonstração rápida de alguns timbres que eu montei nessa pedaleira aqui, a Digitech Element. Vou contar um pouquinho aqui, rapidinho, como que essa pedaleira chegou até mim. O que é que acontece? Um tio da minha esposa pediu para eu pesquisar uma pedaleira para ele, que ele queria comprar uma pedaleirinha, uma pedaleirinha barata e que fosse boa. Eu pesquisei um pouco e optei por comprar a Digitech Element, sem o pedal de expressão, essa aqui. Estava com um precinho muito bom e eu vi alguns comentários que era uma pedaleira bacana, só que assim, eu vi esses comentários que era uma pedaleira bacana, só que, sinceramente, essa pedaleira me surpreendeu muito positivamente, porque eu esperava fosse boa, mas eu sinceramente fiquei muito surpreso com o som, com os timbres dessa pedaleira, com as simulações. É uma pedaleira muito, mas muito bacana. E agora você vai conferir aí um pouquinho dos timbres que eu montei aqui nela, os primeiros timbres que eu montei aqui para fazer alguns testes. Beleza? Confira aí! . . . . Amém. 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 E é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que você que assistiu aí gostou e tenha curtido esse vídeo aí, se você gostou desses timbres aí, deixa aí o seu like e já quero te adiantar aí, você que é usuário dessa pedaleira, fique ligado nos novos vídeos, se inscreva no canal aí que eu vou estar postando esses timbres aí, montando do zero, passando aí pra vocês passo a passo, né, direitinho, então se inscreva no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ative o sininho de notificações, beleza? E fique ligado nos novos vídeos, um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí